Cadê o Cat Noir? Vocês salvaram Paris sem ele várias vezes recentemente. Vocês dois... Ele é um parceiro como qualquer outro. Eu posso dar uma patinha pra poupar tempo. Quem quer me ajudar? Que tal parar de me fazer perder tempo? Eu desisto. Desisto de tudo. Até de você. Não pode fazer isso. Eu sei que eu preciso de um Cat Noir. Então eu vou ter que escolher outro. Que não seja apaixonado por mim. O quê? Boa noite, Ladybug. Eu sou o Cat Walker. Miau. Agora sou eu que quero cuidar de você. Vem comigo? Assista esse episódio duas vezes seguidas.